Pessoal, a BR-101, já estamos em Pernambuco, vamos sair agora da BR-101, aliás, vai ter agora o trocamento da BR-101 com a BR-304, que leva ali para Moçoró, para a Canoa Quebrada e acessa Fortaleza, e aí vamos pegar a BR-101 já sentindo dentro de Natal, né? 6 horas, ó, bateu em cima dessa programação, né? Só não estamos com o pé na areia ainda, mas daqui poucos carrinhos agora. É que pegamos um trânsito intenso aqui na cidade, horário de saída, né? Então toda a grande cidade é isso aí, gente, que é trânsito intenso na hora de sair, né? Aí, ó, pegando a direita aqui, BR-101, sentido Natal. Aí, ó, Fortaleza, BR-304. Bom, assim, dia de Natal, agora é de Ponta Negra, hein? Dirija 7,7 km. Pessoal, eu saio na guarda BR-101, entrando na avenida que dá acesso à Ponta Negra. Prepare-se para virar à direita a 300 metros. Tem novidade, pessoal, aqui em Pernamirim, em Natal, agora tem trincheira, tem elevado, né? Fizeram umas coisas diferentes aí para facilitar o fluxo, mas mesmo assim, pessoal, complicado, viu? Muito trânsito, muito trânsito. Imagina se não tivesse feito, hein? Passei em 2 elevado aqui dentro de Natal e uma trincheira, coisa que não tinha, em Pernamirim também. Só para registrar aí, pessoal. Passei em Pernamirim Pessoal, eu saí dessa rua para dar o acesso à Ponta Negra e agora pegar a marginalzinha aqui da Ponta Negra, né? Leva lá no outro careca. Depois de 100 metros, siga em frente. Passei em Pernamirim 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 A saída Entra na próxima direita Em seguida, chegue ao destino A saída Olha aí A doa praia Pessoal Pessoal